Programa de Abfraiu Latam A população mundial está envelhecendo. E os países registram um aumento no número e na proporção de pessoas idosas. A diabetes é uma doença crônica com alta prevalência nas pessoas idosas. E está associada um aumento da fragilidade nesse grupo populacional. A fragilidade é uma condição clínica que aumenta a vulnerabilidade das pessoas a fatores de estresse. E está relacionada com piores resultados de saúde, incluindo a dependência de cuidados. É importante destacar que a fragilidade é potencialmente reversível através de intervenções apropriadas. Como exercício físico, manejo de comorbidades e medidas nutricionais. Para promover um envelhecimento saudável, é essencial criar sistemas de saúde, que garantam acesso acessível a serviços integrados, e centrados nas necessidades das pessoas idosas, e que preservam sua funcionalidade. O programa Diabfrayo Latam é baseado em evidências e é uma estratégia eficaz, para otimizar o manejo da diabetes em pessoas idosas. A partir do uso de intervenções, destinadas a melhorar o seu estado funcional e qualidade de vida, impactando sobre os mecanismos, relacionados com o desenvolvimento da fragilidade e sua progressão. A eficácia, a viabilidade e a relação custo-eficácia do programa foram testadas em estudos clínicos realizados na Colômbia, no Chile, no México e no Peru, com base em duas intervenções principais. O programa de exercícios ViviFrayo, adaptado para pessoas idosas com diabetes, e um componente de educação para melhorar o autocuidado, o estado nutricional e o conhecimento sobre a diabetes. A Organização Pan-Americana da Saúde apoia a implementação desse programa na região das Américas, para promover uma mudança de paradigma, no tratamento de pessoas idosas com diabetes. Que não deve se concentrar apenas no acompanhamento clínico tradicional da doença, mas também na inclusão de ações que preservem a funcionalidade, permitindo mais anos de vida com boa saúde. A Organização Pan-Americana da Saúde